E aí pessoal tubers, aqui quem tá falando é o Walter Crash, novamente aqui com Crash Bandicoot Warframe É esse o nome aí que vocês tão vendo aí né, no... caramba, na descrição, tá tão difícil aqui, Walter Então vamo lá pessoal, vamo... vamo fazer um... Uau... Já vou começar aqui a fazer logo pra... Pra gente ficar mais aguentado Por que? Por que você deve continuar a ser um thorn em nosso lado? O? O que? Onde eu fui? Ah... Tiny era um bom cara... Ele odia todo mundo e tudo... Mas um bom coração, no mesmo tempo... Por favor, seja mais razoável com meus minions na próxima vez Tá bom cara, tá bom, eu não entendi nada e você também é mega feio Eu acho que agora vai ser... O... vai lá Vai ser um pouco mais difícil agora pessoal Só pegar... Só deixa eu pegar uma vida... Que caramba! Nossa pessoal, eu levei um susto Eita, o que que eu fiz? É, esse? Não, cara... Caramba pessoal, levei um susto ali em tanto agora... Caramba pessoal, levei um susto ali em tanto agora... Caramba pessoal, levei um susto ali em tanto agora... Só vou pegar essas caixas aqui Como eu falei pessoal, não tô muito atrás de caixa Tô mais atrás de vidra Vidra, nossa, tô muito de português Nossa, ali foi Vai, ô Nossa, agora tá Tá, como eu vou dizer, tá mais difícil Tá mais difícil de eu controlar na água Jogou uma galinha, a impressão ia O mago virou um frango Viu uma vida Sim Vamos Eu não vou pegar ali o negócio Nossa Eu tô com dó do bicho Ah, sacanagem Caramba Ah, sacanagem Não deu isso Vou pegar o negócio ali, acho que é Sai Aqui foi mó tremendo sufoco Caramba, vai, Tiara Tiara Ah, sacanagem Ah, caramba Ovelha, chato Ovelha Essa pessoa Pessoal, acho que é melhor vocês nem ligarem pra mim Que eu tô Tipo Tô fodido tudo Que que eu tenho Que eu tenho que andar com a minha ovelha Opa Opa Vai, pula Ah, caramba Não quer que esse vídeo ficar muito comprido Não vai, caramba Nossa Calma, cara Calma, cara Eu vou conseguir Ah, pessoal Eu vou conseguir Oh, oh Consegui Agora vou pra próxima Que agora Vamos ver se é mais fácil Mais difícil Não sei Consegui pelo menos o cristal roxo Vamos nessa aqui Vamos, vamos, vamos Olha lá Agora o chefe Vai ser o Acho que jacaré É o jacarezinho Que tem ela Ou lança-chama Porque eu sei o jacaré Que tem lança-chama Então vamos Como eu sou um pouco Desajeitado Nessas telas Aqui Que ela tem Minha só aqui Ali, ó E tá só Foi Essa parte aqui Me lembra um pouco De Aladim Aladim A Wiki Ai, o que é? Ah Não Ah Um Ah 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 Quem já jogou a ladinha aí, lembra dessa parte, dá um like monitor, ou escreve aí nos comentários. Caramba, não sabia que o bicho ia vir pra cá. Só que o bicho ia vir pra cá, não é? Só que o bicho ia vir pra cá, não é? Caramba, não é? Não, não esquece o negócio ali, eu pego, eu tenho que pegar o máximo de coisa que tem aqui. Caramba. 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 Não vou muito atrás, vou atrás do cristal roxo, que acho que é o que me importa, o que importa é o chefão e a jogatina, mas acho que os restos me importam muito. Esse agora... pode dar uma toca. Vamos nessa cara, vamos nessa. O cara, o cara, deixa eu passar na frente né, eu sou superior a você. Eu acho que vou ter que ir de novo aqui. O cara tá ali na frente Vai vai, tenta passar ele Pessoal, eu vou dar um corte aqui Quando eu conseguir ir lá pegar o cristal eu volto Falou Pessoal, voltei aqui, eu consegui Voltei, consegui Consegui, consegui, até que não foi tão difícil Eu só tinha que pegar a velocidade no começo Puta que deu certo, vamos ver Eu acho que essa parte aqui é de água Vamos nessa aqui Que vai ser com a mina Bom dia, amigos O Dingo diala o nome E o Uka Uka e o Cortex me dão ordens Para lhe trazer os cristais Durante a década de arroz Então dê-me os produtos E se lançar Eu vou te roaster Nossa, ia ser muito bom se lançasse um desse daí Na versão agora atual Igualzinho no jogo assim Não é o mesmo que tá marcado Não, ainda do mesmo gráfico Mas ele fica muito louco, eu acho Mas tem vida aí É melhor a minha minha risa, acredito Eu resolvi falar Nossa, agora aqui tá Tá perigando Agora aqui Tá perigando Ai que tá perigando Nossa, eu consegui pegar ali Não consigo escapar Oh, caramba Eu vi dela pular em cima do gato, do cachorro, do tigre ai, opa, desmaiando. Que sacanagem. Mas o que aconteceu ali? Eu pulei. Oh, eu esqueci que agora tem um negócio. Pô caramba. Eu só acho que eu vou perder muita vida aqui. Mas esse negócio é da hora até. Não, eu vou perder fita, né? O jogo é muito louco. Esqueci que agora esse dragãozinho aí faz... Esse negócio aí bizarro. A vida? Nossa! Nossa! Tipo, ali só não foi mais agregada porque... Não ia dar. Não ia dar. Tomara que dá, tomara que dá. Fiz cadinha... Dá uma bonitinha. Mas... Eu tô gravando. Eu nunca fui muito de pegar as caixas. Eu fui mais de pegar as vidas. Eu acho que as vidas é o que importa no jogo agora. Não é muita caixa. E os cristal. Só que você não ganha mais nada extra. Pronto, a última tela, pessoal. Uhuuu! Nossa, falei muito perto do microfone agora. Caramba. Lagada. Pronto. Agora essa parte aqui ser meio... Essa parte leve é mais do que a parte tipo de um e dois. E o três. Acho que o terceiro também lembra um pouco. Eu não sei se tem direito. Eu tô muito desinformado. Mas... O que é isso é? Não vai clicar no... Ups. Não vai clicar no... Caramba. Você é tão bom aqui, não? Podia destruir aquelas caixas junto, né? Não. Tô com 21 vidas, pula, pula, aqui não dá pra subir direito Melhor não ficar muito perto ali da... E aí, tem um pouco... E aí, tem um pouco... Oh... Agora eu não fico meio cheado agora... Não sei porque eu fico fazendo isso aí... Tô fazendo isso aí antes... Não é bom que foi parar ali, quer ver ele vai desaparecer, é só fazer isso aqui ó, tipo eu só... Nossa, ela foi muito rápida ali, isso aqui é do tempo, é importante que ele é do tempo O cara, o cara, o cara... Caramba, ela esperou eu ficar parado ali Sacanagem... Uou... Igual vou passar direto, quer ver? Caramba, eu matei ela! Nossa, pessoal, a gente tá ficando com raiva já Não vou nem pegar essa caixa, é o valor de lento Ah, filhote, você consegue! Só falta essa tela Pessoal, se eu ver que tá coisando aqui não importa Foi burra Pessoal, vou virar já pro outro lado e eu venho que... Cara, você é burro, você é burro Dezenove de vida Ô cara... Caramba, caramba Ô caramba Ô caramba Não deu pra ele pegar a vida Mas eu tenho que tirar a kimonte né Vai ter que tirar a kimonte ali Mas eu tenho que tirar a kimonte, né O cara que ele é como é que ele é como é que ele cai Ô saco Ô cara... É o caramba Tá pegando pra ele pegar a vida Pula, pula, eu quero acelerar um vídeo Checkpoint Cara, deixa eu pular Oh caramba, não Nossa Oh cara, mas o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado ali? Pessoal, vou dar um corte e quando chegar no final da tela eu volto Voltei pessoal, consegui chegar no final da tela Uh, foi sufoco ali Tô com oito de vida Oito ou sete de vida, eu não sei agora Agora o chefe Então, vou tentar Vamos ver que negócio Tá certo Tô com o Bruga Uga Uga Certo, agora que você fez isso Esses cristais são meus Cara, eu vou te matar eu acho Ou simplesmente eu vou fazer você desmaiar Coitado do pinguinho Tipo, da onde que o pinguinho surgiu? É É Que O que é isso? Vai ser o Terc vai ser mais rápido agora Caramba, não para cara Chegou a ele de 2 Consegui já Por aqui ó Consegui Nossa, não se preocupe Mas você vai sempre ir contra o macho Pessoal, consegui Consegui pular Então era só isso mesmo pessoal Que eu queria jogar aqui Demonstrar um pouco do que aconteceu Do Crash e agora da minha nova série Que eu estou fazendo aqui Que eu acho que é um detonado Eu não sei Detonado eu não sei de jeito Porem assim Mas era só isso mesmo Que eu queria fazer Se inscreva no meu canal Que ainda não é inscrito ainda Dá um like favorito aí por favor Que eu acho que não é muito difícil Só dá um like favorito aí Para ajudar um pouco O canal e a divulgação E comenta alguma coisa Por favor Se você quiser comentar alguma coisa Comenta só nesse Da parte aqui do jogo Comenta só agora no Nesse canal Nesse canal não Nessa jogatina aqui Por causa que Eu não estou conseguindo Falar no Pelo Twitter Não estou quase entrando No Twitter Aí eu não quero Para arranjar confusão Então Se inscreve aqui No comentário aqui Por favor E se inscreve no meu canal Aí No canal Servi de Su E o Humanos Gamers Então era só isso mesmo O pessoal Falou E fui